Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar Antes de começar o react, primeira inscrição, meu canal de rap, isso mesmo Eu também tenho canal de rap e de músicas de anime Vai na primeira inscrição, confere o meu último som E se gostar, se inscreve lá e ajuda a gente a bater a meta de 500 Que cara, tá bem pertinho, falta 4, 3 pessoas Então vai na primeira inscrição, já se inscreve lá e ajuda a gente a bater essa meta, tá bom? Vamos aqui para o especial de 200k, o primeiro Style, geração, milagrosa, Kuroko no basquete Fit, genga, bob, mob, trap hit, saí do canal do Second Team, tá bom? Então vamos lá, sem mais longas, já E quem pode me derrotar, só eu, e jamais se esqueça disso na quadra Ai eu sou um deus vejo o deboche no sorriso Ha 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 Cês quer me ver jogar? Primeiro a Momoi vai ter que dar Sou fera, sou pela, cê não me supera Na árvore, pancada pra terra, chocada vendo Uma pantera, basquete, sublime, é o nigga Japão Sou daiki, eu aminejo da to teu time Ginz Horto 5, 7 Só brinco, estou brinco é triste da rua Igual gringo, eu jingo, na screen eu jingo Na sexta meu mano eu fico Tak to jack, é minha roupa Que se na minha frente, que se foda Não faço por mota, sabe que eu sou foda Representa todo, a gente incomoda Dentro da quadra vejo os olhos escarlates Então pega a visão, tô na minha zona, sente o barco Só não me peita fora isso, pode ficar à vontade Mas o império é meu, sabe de quem é o destaque Tu sabe quem sou? Me chama de imperador Na quadra sou capitão, tô tipo o Acaxi Seijô E cê tu sabe quem sou? Por que não se ajoelho? Rentei na zona imperoais, acabo com todo seu jogo Sai da frente bebê, sabe que esse império é meu Me toca o seu time dentro da quadra, não sabe o que aconteceu Paralizado, sua pé na trânsula, com ameaça Acaxi Seijô, toma cesta de trânsito Aqui no time nós não aceitamos vacilar Seguimos trampando na função E quem dizer que é o contrário, quero que se foda então Pois a equipe guerra é o melhor time do Japão Eu me saque, bora na defesa, uma muralha, fogo de palha Esse ataque na minha frente se atropole Vai na zona só matrix, num momento já da folha Vou prender o meu cabelo pra morena ver minha costa Sem cheque, esse time em quadra da motel Sem dólar, não marala, eu tô levando a chai Agora o window não é do seu amigo, tá correndo o perigo Pois o talento, vice, clausso, piu, lepeu Tag do time, garante a defesa e eu fico a puto perto com certeza Sué que fadiu a sobremesa pra Bela que tenta apelar A vã tinha vindo Virando a mesa, toma esse toco na frente da cesta Curtir a vitória com o time na sexta Doído pra casa, deita e chorar Oh damn, minha peita com a estapada, high game Parar de dançar na minha Frank, isso não é high school musical Bem na balança, um libriano light Tô jogando contra morto igual Leon no Resident Evil Esse é meu jogo, assumo minha emoção Porque até de segunda a sexta sofre na minha mão Na quadra é que eu dou show, tô rimando igual Tiger Essa sexta me paga um bop, que pode ir de raya Se eu entro nela, é pra new wall Os tênis valem mais depois que eu os calço De quem é essa quadra? Pode apostar que é minha Então vê que eu jogo quebra nesse jogo, eu me sinto bem Eu tô muito zen, pega o Big Bang Eles me dão bop, pode amor com a gun Eu sou o Space Jam, acumulo o fan, moleque não é len Se eu faltou pra gama, não sei a quem Faltou filhos pampas, a vida de trem, muito mais além Sabe o que que tem? Eu não perno ganho Baby, só desvio Desce em pacote, cê não pinta Se eu piscar os olhos, cê já toma outra cesta Quem que tá pesada, eu sei que você respeita Nós é bravo mesmo, nunca abaixa a cabeça Desce em pacote, cê não pinta Se eu piscar os olhos, cê já toma outra cesta Quem que tá pesada, eu sei que você respeita Nós é bravo mesmo, nunca abaixa a cabeça Você não me vê, tô tipo quem? Tipo fantasminha Eu tô sumindo, não ok Sigo fazendo minhas linhas Eu tô cortando igual na vaia Acho de arte de ganhar e você não entende nada Acho que ficou frio aqui, arrepiando em pós morada Tipo fulminante Atenção na cena, porque quando eu sumi cê entra e pane Superstima se se garante Mas depois não vai chorar Se eu sumi da sua, avisa um pulo instante Olha o mato que você não viu Se eu tô na guarda, seu time sentiu Ah que bancada, tu tá fixando quando vê Kuroko Pé, 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 pé Ok, tipo fantasminha Quem cartou tipo pokémon Vacilou, reza ser estranho Ok, jogador cara e ela é Kante O que eu faço é moda e tô sem tempo pra romance Para que eu domino a bola não é pura reflexão Então, nós é destaque e vocês tão mais pra quinta divisão É o kiss kiss, eles querem bis bis Elas querem kiss kiss É o do cara do NBI Os fórdidos da geração se reuniram nessa track Eu tô pivete, escuta calado aí na bet Cê na cara domina essa quadra e nesse momento eu maquei mais um ponto Treinando e virando mais a madrugada, faço melodias, mas fica no ponto Calma, tá achando que eu nasci com dó Tá enganado, treino todo dia, para, fica bom Estou restante na quadra, ninguém para minha jogada Não trabalho tanto errado, aqui é só cê tá de três poucos Nível de QI, cê nem vai sentir Quando eu lanço a culpa, tu percebe abrir Foco Midori Baixa a bola, quando eu tô no jogo o oponente se incomoda Então encosta, vai vindo pra jogar pra ver se aprendeu agora O outro no fórdido se liga Gente na quadra, vitória de plico Basta na frente que eu boto minha giga Fogo no jogo, meu snack to limpo Noite Nikita Reração dos milagres, sabe que nóis dá o show Vamos lá Vamos lá Cara, parabenizar aí desde já Pra todos que fizeram parte dessa música aqui Do Second Team aqui, cara Mas, pra mim quem roubou a cena foi o próprio Second Team Esse flowzinho que ele fez ficou muito, muito massa Na moral, vou te falar, viu Na moral, ficou muito, muito massa Eu acho que pra completar aqui o som dos CRI aqui Faltou só o Eldan Cara, se o Eldan tivesse aqui Pra completar esse estilo de vibe, né Que eles cantaram aqui Acho que é trap Deve ser trap, não sei Mas, acho que faltou só o Eldan Se o Eldan tivesse aqui também Ia ser insano Era pra ter mais outro cara aqui, né Da geração dos milagres Pra ter colocado Eldan Mas, infelizmente, não tem Então, fica só lamentando Mas, mandaram demais Mas, olha esse flow do Do Second Team Agora Esse negócio que ele vai... Aí destaca... É a... A frase final, como tu fez se faltou na respiração Cara, muito massa Cara, pra mim foi a parte destaque E o Akashicruz também Cara, não dá O Akashicruz me lembrou muito o... O Kanter, cara Na moral O Akashicruz me lembrou muito o... 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 Kanter Ué Kanter Kanter Aquele cara de... O Kanter Acho que vocês sabem quem é o Kanter, né Que é o cara famoso, o Trepa aí Cara, ficou muito massa também A parte do Akashicruz Deixa eu ver se eu acho aqui, né Acho que eu achei aqui Quem é essa quarta Pode apostar Aí Acho que é agora Não sei mais se esse speed flowzinho que ele fez aqui tá muito senão Eu tô muito bem Me sinto bem Vou com Big Bang Midorima fez um flowzinho parecido com esse do Second Time ele fez um speed flowzinho mas só que foi um pouco diferente do que o Seconde fez mas ficou muito bom também mas na minha opinião o Seconde mandou bem demais isso pra mim foi o principal junto com o Akashi Cruz mas essa é a minha opinião parabéns a todos quem editou quem mixou, quem fez tudo aqui então todos parabéns então é isso aí galera não esquece que o primeiro link da inscrição é meu canal de rap isso mesmo, também tem um canal de rap e de músico dele vai lá, confere dá aquela força com o número alcoferindo e se inscrevendo, tá bom? até o próximo vídeo